Vamos lá né, Red Dead F***ing no É, não ficou igual o Brasil né Os pet Todos vocês aí, tudo controlado pelo governo Vamos ver se presta hein, vamos ver Tirei rude, tirei tudo ainda Aí f***u pra julgar também E joguei e ganhou Game do ano 2012, 2019 O gráfico tá no ruim porque meu PC não sei o que que tá dando não É azar demais Ok, Arthur tá procurando Eu senti ele lá em frente Ah, ah, ah Se não pararmos mais tarde, todos irão morrer Se a chuva é dezembro Eu só espero que a lei fique tão perdida como nós fizemos Onde? Arthur! Qualquer sorte? Eu encontrei um lugar onde nós podemos conseguir um salão Deixe Davy resta, velho Você sabe Você tá me lembrando sabe o que? Um velho velho na cidade Bane! Vem lá 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 Mãe Gaskell, peça o fogo, rapidinho. Mãe Jones, traga qualquer roupa que nós temos. Sr. Pearson, veja o que nós temos em termos de comida. Davy está morto. Não havia nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos de suprimentos. Primeiro, você vai ficar aqui. E você vai ficar com você. Agora, eu enviastei John e Mike a escutando a frente. Arthur e eu, vamos lá. Vamos ver se podemos encontrar um deles. E isso? Só por um pouco. E eu não vejo o que mais escolhemos. Escute. Escute a todos vocês, por um momento. Agora, nós tivemos... Um, um pouco ruim de dias. Eu adoro Davy. Jenny. Sean, Mac. Eles talvez fossem bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos alguns caras. Agora, se eu puder me colocar na terra, no seu lugar, eu faria isso, felizmente. Mas nós vamos sair e vamos encontrar alguma comida. Todos, nós estamos seguros agora. Agora, não há ninguém nos seguindo através de uma chuva como essa. E quando eles chegam aqui, nós vamos estar muito longe. Nós já passamos mais pior do que isso antes. Sr. Pearson, Sr. Grimshaw, eu preciso que você transforme esse lugar em um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora, todos vocês, todos vocês, sejam bem-vindos. Fiquem forte. Fiquem com eu. Nós ainda não fizemos. Vamos, Arthur. Tudo bem. Nós temos um trabalho para fazer. Nós ainda não nos seguimos, então, eles dois devem ir para a chuva. Claro. Ei, eu não tive tempo para perguntar. O que realmente foi lá no outro lado naquele bar? Nós nos esquecemos de você. Isso é o que aconteceu. Vamos lá. Vamos. Ei, você precisa de coragem? Oh, sim. Ei, Sr. Smith, se inscreve-se em casa. Você precisa de uma mão. Eu vou viver. Fique em casa, filho. Ah. Nós precisamos de forte. Ok. Vamos, vamos. 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 O que nós vamos encontrar aqui, Dutts. Nós temos que tentar. Fique bem perto. Nós vamos fazer o nosso melhor para acertar a chuva. Esse maldito. Há dois dias ou mais assim, agora. Oh, é que tem que se esclarecer rapidamente. É fácil. Cuidado sobre essa ponte aqui. Não acredito que perdemos a Davy também. Ele é o último, Arthur. Não há mais. Precisamos fazer essas pessoas frescas e frescas. Pelo menos não precisamos preocupar com o Pankertons. Um pouco mais de dias, nós vamos ao outro lado. Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Ei, acho que eu vejo algo no caminho. Você está em frente. Quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei um pequeno homestead lá embaixo. Ok. Quem está lá? Claro. O lugar está em frente. O lugar está em frente. Comentemente. O sombra. Vamos ver. Fiquei comigo. Como é Davy? Ele não conseguiu. 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 Davy foi um verdadeiro lutar. Os dois dos calender boys são. Ou... É. Sim. E Mac, Sean... Nós não sabemos. É um negócio. É um negócio. Eu estou feliz que você está bem, Micah. Sempre. Se perguntou se ele viu John. Ei! Você viu John, Micah? Ele não viu nada de nada. Ele não viu ele. Ele não viu ele. As coisas sempre viram certo para esse cara. Eu espero que... Mac e Sean ainda estão lá em algum lugar também. Ei, Arthur. Deixe-me levar a trás. Você se mova. Certo. Você certeza sobre isso, Micah? Mr. Morgan. Eu nunca pensava que eu seria tão feliz de ver o seu cara. Eu estou meio que... Estou meio que... Estou meio que... Estou aqui. Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Onde está o campo de minas? Back up the hill. Huddled ao fogo, esperando para o pai para... Ok. Vamos, agora. Vamos, senhoras e senhores. É apenas em frente. Whoa! Vamos, agora vamos aqui. Oofie, eu vou ver. Vamos lá. Vamos lá para a esquerda e mantenha abaixo, ambos eles. Olá? Calma, Billy. Desculpe-me. Olá? Olá? Olá, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculpado por te distorcer. Ah, meus amigos e eu, bem, nós fomos em algum problema no caminho, perdidos na chuva. Ah, senhoras e senhores. Nós não podemos te ajudar, senhor. Eu tenho... Alguém. Arthur? Alguém. 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 Os garotos aqui? Por que? Não sei. Talvez a mesma razão que nós. Micah, vá trazer os cavalos mais perto da casa. Arthur, vamos procurar o cabineiro. Ficou como uma festa aqui. Coloca o lugar em cima. Peguei tantas suprimentos que pudesse. Precisamos os essenciais, comida, medicina, e whisky. Você joga com mira? Usa com jogo parada? Aí é fácil, mas... O Driscoll, eu não acredito nisso. É um estranho, não é? Talvez eu estivesse aqui também. Eu precisava o tempo e atirava todo mundo. Aí é fácil, né? O que eu chamo eles mortos é a única coisa que eu e o Uncle Sam concluímos. Hum... Uhhh... Estou pesado. Você deve comer algo agora. Peguei sua força para voltar. Peguei sua força para voltar. E quente. Podemos mudar as mulheres e o Jack aqui. Talvez. Vamos ver como eles estão quando voltamos. Eu não quero que a gente se separa. Eu vou começar a pegar os cavalos. Você continua olhando. Me encontre aqui quando você está terminando. Micah, Arthur, procurá-se procurá-se procurá-se. Arthur, vá ver se há alguma coisa naquele bairro. Micah, procurá-se 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 para ver o que perdemos. Certo. Ele não sabe o que. Ele não deu pra ele. Ele não vai fazer nada. O cara que me deu! Oh, não é? O cara de um garoto. Deve eu matar ele? Não. Não ainda. Falei o que eles estão fazendo aqui, e onde o Colm está. Oh, esse filho de uma garota que fala. Onde está Colm, Odrisco? Com os outros. Em um grande campo de mineração do sul do sul, perto do mar. O que vocês tiverem fazendo? Por que vocês estão aqui? Nós estamos arrumando para roubar um trem. Vai derrubar as ruas. Eu não sei mais do que isso, eu sinto. Bem, eu diria que parece que você tem isso, Arthur. Faça o que você quer com ele. Eu não me importo. Mas traga aquele arco quando você está terminado. Eu não sei mais nada. Por favor. Que legal. Vai lá. Eu não tenho mais. Falei. 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 E aí Ah, bom cara Bom cara Bom cara A volta em casa em casa Bora Tentam virar aqui, não vira não. Vai reto. Ela não é, Michael, olha a ela. Olha a faca, eu fui idona. Você está bem, senhora? Eu vim três dias atrás, e meu irmão... Ok, senhora, você está segura agora. Você não pode ficar aqui. Segura, você está em casa, a casa pegou fogo e todo mundo estava lá e morreu. Você está segura. Está muito segura. Nós não temos. É tudo bem. Vamos lá. Nós vamos manter você segura até você descobrir o que você quer fazer. Qual é o nome, senhora? Senhora. Adler. Adler. Sadie Adler. Senhora... Ele... Ele era meu marido. Stroda. Он aumenta. Esse lugar vai durar. Ele vai pegar a casa inteira. Ele é gigante. Ele vai esquentar nesse cristal. Põe um sótinho. Ei! Alguém está vindo. Parece que é a Dutche. Ei, todo mundo. A Dutche está voltada. Como você ganhou? Muito bem. So, Mrs. Adler, Mrs. Tilly, Mrs. Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Um bun de preto, algo... Oh, ali, água. He ain't been seen in days. The weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur. Why are you doing big blinders? Just fine, Abigail. I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. At least go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... We're pretty worried about him. I know... The situation were reversed, and... He'd look for me. Thank you. John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. You wouldn't leave. Not like that. Well, wouldn't be the first time. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of Old Driscoll's boys. Well... It seems somebody left. Recently. And... That way. Sure, Will. Come on, then. Here's some tracks leading to the river. Ha! Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but... Could be anyone. Let's just see where they lead. So... You were there, Javier. What really happened on that boat? We had money. It seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed a girl in a... bad way. But it was a bad situation. I ain't like him, though. Tracks go left. Down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Watch yourself. It's not very wide here. Come on, boys. Horses are struggling. Yeah. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on. Hey, look. Over there. You see that? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Cavalo. Peraí, que massa, a neve, velho. Come on. Up there. Traba. Hidio. He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further than the horses. We have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Watch out here. It's slippery. Be careful. Watch your head here. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Get up here. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. Damn. It's cold. How are you doing? I'm miserable. Been until a few days. I know. Here. Take a drink of this. Thanks. I'm not designed for this snow. Let's keep moving, then. Come on. John, where are you? John? John, you there? I'm here. Out on the ledge. That's John. We're coming. Hey! Get down here! Get down here! Get down here! Get down here! That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sign? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully, this will lead us out. You see that on the ridge? Oh, no. Ah, no. Com mira é fácil, né? Eu sei mira e não dá. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. We'll get you out of here. Distract them, Arthur. Shout. Shoot. Do something. Look. You see that on the ridge? Shit. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay. Here we go, John. We'll leave them to Arthur. Oh! Let's go. We'll keep you out of here. Keep them inside us. Oh, yeah. Foda, cara. Foda. Ok, vamos indo, antes de mais de mais esses bachos aparecem. Vamos, Arthur. Rápido, ou mais de mais aparecem. Vamos então, vamos voltar para os outros. Eu não me sinto muito bem. Você serão tudo bem. É só um dog bite. Gnew a fella? Got bit by a dog. Died. Hour later... Você não iria. Não, ainda. Mais! Mais! Vai lá! Vá fora daqui! Vá fora daqui! Mais um o outro lado! Vá fora daqui! Vá fora daqui! Vá fora daqui! Vá fora daqui! Mas assim deu meter bala nos parça aí, tá melhorando. Não acho que não. Jesus! Você está com a gente, Marston? Apenas... Você vai ficar bem? Temos um trabalho agora. Obrigado por vir para mim. Claro! Essa bolha em Blackwater, agora isso? Você teve um tempo. E Arthur sempre diz... Eu tenho sorte. Nenhum de nós não é sorte agora. Nós devemos rodar na água por um pouco. Tentar perder o sentimento. Não quero deixar um trago de volta para o campo. Você sabe? Então... Nós vamos precisar ter uma história melhor para aquela estrelinha. Então... Descobrindo... 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 Descobri... Descobrindo... Descobrindo... Vamos pegar alguma ajuda? Precisamos de ajuda aqui! Vamos, ajudá-lo. Você está alivado! Você está alivado! Vamos, vamos lá. Vamos lá. Ah, cuidado! É o seu perigo! Vamos, vamos te dar um calor. Obrigado. Obrigado, ambos. Este é um novo limite, até a sua standards. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peixinha que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss. Quando o calor se despeja, eu acho que nós temos que continuar indo para o lado. O lado? E toda aquela civilização? Eu sei. O O Oeste é onde nossos problemas são pior. Vamos, o Herr Strauss. Vamos se calhar. Obrigado, Sr. Morgan. Vamos, o Herr Strauss. Tivemos uma espécie e estivemos aqui em algum antigo abandonado em cidade enquanto esperávamos o fogo. Há nada o espringo que eu tinha esperado. Então, o que agora, Dutch? Ficamos fortes, ficamos warmes. É, velho, isso é tudo ruim, né? Não tem mira? Mira é tuf tuf. Já era. Quando a chuva se rompe, nós mudamos. Mas estamos seguros aqui. Certo. Eu acho. Sim. Você parece desigual. Não desigual, apenas desigual. O que você acha, Arthur? Bem, eu não estava no barco, é tão difícil dizer. Mas eu confio em sua decisão, Dutch. Sempre tem. Obrigado, filho. Nós já estávamos atos antes, José. Eu não sinto que isso é honestamente algo novo. Eu espero que não. Nós tivemos um pouco de maldade. Mas então a chuva se abençou a nossa carreira. Então agora nós esperamos um pouco. E voltamos para Blackwater. E nós conseguimos o dinheiro. Ou nós conseguimos mais dinheiro. E nós conseguimos mais dinheiro. E nós continuamos para o oeste. Mas nós estamos indo para o oeste. Para agora. Nós temos isso. Nós estamos seguros. Onde está o seu dinheiro. Onde está o seu dinheiro. Onde está o seu dinheiro. Onde está o seu dinheiro? Onde está o seu dinheiro? Onde está o seu dinheiro? Bom. Porque você conhece eu, filho. Eu estou apenas começando. Quando nós achamos dinheiro, bom, eles... Deberíamos enviar alguns bons amigos depois de nós, porque eles nunca vão encontrar nós. Mas nós precisamos dinheiro. Claro, Dutch. Obrigado, filho. Por sua força. Isso significa muito para mim. O que é ? Não, então vamos vamos lá. Até aqui. ixei! Essa cara deu tudo, inclusive há 500 멤� 심os après. Olha aqui. Então, dá uma verade aqui. liné de Mpintão ali!!! Ah, isso aqui não fala. O que é que não.. Mas eu vou lá nem, então você não fala. Vamos lá, Sr. Morgan. Nós estamos bem. Nós temos algumas canas de comida e um rabo. Para, o que, 10, 12 pessoas? Quando eu estava na nave... Eu não gostaria de ouvir sobre o que você chegou na nave, Sr. Pearson. Nós estávamos na terra por 50 dias. E você, infelizmente, sobreviveu. Quando nós fugimos de Blackwater, eu não consegui pegar as opções. Bem, quando os agentes governam você, às vezes, as viagens precisam ser cortadas. Nós sobrevivemos. Nós sempre temos. E se precisamos, nós podemos comer você. Você é o maior. Eu enviou Lenny e Bill para pesquisar e eles não encontram nada. Lenny é mais no livro aprendendo do pesquisar do pesquisar. Bill é um louco. Enquanto essas montanhas estão cheias de jogo que querem ler, não é um maluco que eles encontram. Enquanto isso. Vamos lá encontrar algo. Vamos lá, Arthur. Espere um segundo. Espere um. Espere um. Aqui. Você precisa de alguma coisa que você quer lá. Assortada, salada, malvada. Estarvando seria preferável. Vamos lá. Você não pode ir, Horton. Olha a mão. Eu não posso ficar aqui ouvindo você também. Olha a mão. Olha a mão. Você precisa de rest, Charles. Você acha que isso é resta? Vem. 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 Rescite. Você esta. Eu não posso usar e você terá que. Ah, você está brincando? Use uma arma e nós vamos afirmar todos os animais por milhos em torno. Você nunca é tão antigo para aprender. Eu imagino. Ok! Vamos sair. O que é isso? O que é isso? progresso é nem falar tem jeito como você está pegando, Charles? estou bem, além da esta mão uma maldita maldita ainda não é ruim? vai ficar bem em um dia ou dois eu só não posso pegar um pão agora eu espero que eu tenha eu nunca realmente consegui você vai ficar bem então você acha que vamos encontrar algo para matar que não não é Driscoll? há medo aqui para certeza Pearson não sabe o que ele está falando agora o tempo está chegando um pouco eles vão precisar de alimentar nós vamos para este lado encontrar um pouco mais alto foi um pouco, alguns dias, tudo bem essa corrida north do Blackwater está ficando em um pão traz o John de volta você teve muita coisa que você eu gostaria que eu pudesse fazer mais eu não quero dizer assim eu só eu gostaria de pensar eu ainda não sei o que aconteceu naquele pão eu não sei eu não sei eu não sei bem, o Javier me disse um pouco mas isso não é bom não sei eu não sei eu não sei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai precisar do bolo. Não deixe-o no seu rosto. Uma arma vai assustar tudo. Vamos lá. 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 Fiz mais até dois Ah mano, meio ferrou Olha a altura que isso tá indo Vai Ah mano, o que você está fazendo? Mano Energia Bebendo, né? Mano 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 Não tá dando pra brincar aqui Aonde essas malditas flechas tá pegando? Mano Tentar acho que é a última vez Eu vou beber tanto, mas acho que é esse negócio aqui Vai dar muito pouco Mano Tentar acho que é a última vez Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. José vai ter uma plana. Uau! Você percebe como Pearson tem uma bota em sua mão desde que nós moramos em Blackwater? Nós damos a camp cook cinco minutos para pegar os essenciais e ir, e ele nem traz nem um pedaço de comida. É bom que nós pegamos mais do que uma. Muitas mãos para feed. E aquela garota do rancho, também. Mas... não sei se ela vai comer muito. Ela tem uma olhada no seu olho. Você também. Ela perdeu seu marido, sua casa, tudo que ela tinha. Então, o que fazemos com ela? Uma vez que saímos daqui, e voltamos nos pés, vamos ver. Ela pode ter uma família em algum lugar. Então, foi o Driscoll que você entrou lá? Sim. A última coisa que nós esperamos. O que é com os seus Driscoll? Você não lidou com eles? Eu acho que... Nós não conseguimos muito com eles nos últimos seis meses. Eu acho que é porque eles foram assim. Ah... Eu ouvi muita conversa sobre eles. Bem... Nós estávamos escraparmos com eles por anos. Uma grande gangue. Neste sons-a-b****s. Seu líder, Coal, e o Driscoll foi muito atrás. E não de uma boa maneira. Uma verdadeira sangue. Então eu ouvi. Eu acho que eles estão escraparmos. 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 Não, não. É... Nós nunca falamos muito. Você e eu. Quanto tempo você está conosco agora? Cinco, seis meses? Algo assim? Mas você não esperava isso? O que? Qualquer coisa Mestre de água... Estar aqui? Estou aqui? Mais ou mais, um trabalho vai acontecer. A natureza é a vida. Eu só pensei que você deveria ir embora agora. Você quer que eu ir embora? Não, não. Eu sei que você pode ir embora, sem problemas. Eu fiz isso há muito tempo. Eu estou terminando com isso. Sempre me perguntando se alguém vai te matar em dormir. Eu ainda me perguntando sobre isso, a maioria das vezes. Eu acho que você está bem. Isso me encaixa. Claro, eu poderia entrar com outra ganga, mas... Dutch. Você sabe... Dutch é diferente. Oh, sim. Dutch é certamente diferente. Ele me trata bem. A maioria do que você faz. E para um homem com um pai negro e uma mãe indiana... Isso não é normalmente o caso. Bem... Nós precisamos você agora. Ou nunca. Muito bem. E quanto tempo você está com esses garotos? Por que você não está perdendo? Eu? Por que você está perdendo? Um... 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 Hum, eu tenho certeza. O Dutch salvou a mim. Ele salvou a maioria deles. É por isso que precisamos de ele por isso. Ele sempre nos vê bem. Como é aquele novo cavalo? Ele está bem. Ele vai fazer agora. Eu agradeço você que eu me levou a Taima a outra noite. Ela é uma forte. Ele foi tão difícil no cavalo quanto no resto de nós. Eu não sei o que o Dutch faria se algo aconteceu com o Count. A mesma coisa com o Bell e o Brão Jack. Ele é um buraco, miserável, mas ele ama aquele cavalo. Eu espero que todos eles conseguem. Eu tentei de rodar o Count uma vez. Eu me mais rápido do que um cavalo. Não vai levar ninguém, mas ele. Eu vou deixar a Taima por aqui. Brá um pouco de comida, irmãos! Be careful. It's next to mine. You don't want him running off. Come on, let's get these over to Pearson. Oh, yeah. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well, well, well. What a surprise. You'll find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now, shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it, does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting. After all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Oh. Oh. Oh, my God. Cara, como é que funciona o save? Oh. Agora tá salvando Vocês todos se tornaram branco Aparte de você, claro Certo, Micah Nunca vi tantas faces longas Acho que... acho que as pessoas se esqueçam Mas quando eu caí, eu não quero nada Quando você caí, vai ter uma festa A festa? Provavelmente É engraçado, né? Eu não me sinto como sendo lancado por você Para você também Stop! Agora! Vocês fãs! Puxa-nos quando o como Driscoll precisa de puxa Puxa! Você quer se sentar para ele para nos encontrar? Todos vocês! Nós temos trabalho para fazer! Vamos! Você sabe sobre isso, Dutch? Sim Nós estamos passando muito recentemente Nós não estamos nos sentidos E a última coisa que precisamos É para o como Driscoll Vamos! Eu sei que você odeia ele, Dutch Ele está aqui para nós Eu confio isso Não! Você está apenas me confio Eu nunca confio você, Dutch Você... Você sempre disse Revenção é um luxo Nós não podemos conseguir Isso é o certo nome, Arthur Aqui, dê isso E isso é mais E isso é mais do que Revenção para o negócio Há muito tempo Eles estavam falando sobre Trains E detonadores Aqui Cole Sempre tinha boa informação Vamos Vamos E você acha que agora É o certo momento É o certo momento Para o treino Agora você Devemos viver Deer 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 Dane Estou a ter crooked Esse trabalho Jornal de Maíras Deer Próximo O Driscoll cara eu vou tentar mais uma vez jogar sem a mira para que o personagem não esteja tonto né se tiver tonto sem mira vou mandar a bala lá para cima eu estou no próprio pé se aparecer alguma coisa naquela cena ali eu não vi o que é isso? tráque, hordes, há bastante de eles o que eu posso dizer, os únicos que estão aqui são nós e eles eles devem estar assim você está bem, Dutch? claro, escuta, eu sei que você não acha muito de minhas ideias recentemente, mas isso é o passo certo ok, você sabe que eu tenho o seu apoio eu aprendi há muito tempo atrás que você acolteu Colmo Driscoll espera para ele, e as pessoas que você amarei vão morrer esse confusão entre você e ele precisa ser colocado em uma forma ou outra vai ser algumas coisas eu não posso esquecer, outras coisas eu não posso esquecer o que ele fez para Hannibal? eu não posso fazer nada você matou o seu irmão, Dutch sim, eu fiz e espero que os bairros se juntem em breve eu só ando, eu nem sei para onde eu estou indo e é assim que isso vai acontecer você vê essa luz? vamos cortar aqui e olhar eles disseram que estava perto do marco, então devemos estar perto eu já tinha uma canção do mapa também eu também eu também tenho uma canção do mapa Morgan e eu, vamos ir aqui um pouco, ver se não conseguiremos ver o layout do campo. Sr. Williamson, Sr. Bell, vamos pegar uma posição escondida fora do campo. Sr. Summers, Sr. Escuela, vocês também, mantem a posição aqui. Vamos lá. Como eu pegar a arma nem nada não? A Tab, não era? Como nem eu trocar, velho. Não sei, nem rodando a balinha aqui, nem apertando a Tab. Ah, oh, 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 oh. E aí, eles, eles? Isso, definitivamente eles. Oh, eu acho que eles. Sim, eles são eles. O que ele está falando? Ele não parece muito feliz. Não. O que? Eles estão deixando? Parece que é. Devemos ir para ele? Não. O Cone pode esperar. É melhor que eles saibam daqui. E é muito mais divertido de roubar ele e seu score, se ele nunca descobre sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Não esqueça de pegar aquele rifle do seu cavalo. Vamos lá. 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 É steep aqui, cuidado. Vai tirar essa mira mano, parou indo com o mal de partes. Sua sorte já está funcionando. Poxa, vamos lá primeiro. Seguro-me, vamos para aquela construção na frente. Stay low. Come on, follow me. Ok, vamos nos cobrir. Então, o que estamos fazendo, Dutch? Vamos testar, né? Pra ver o que que dá. De novo. Tirar a mira. Ainda vai dar ruim. Ainda mais de arco. Eu posso pegar isso, se você quiser. Não, apenas faça a chamada. Você quer fazer a chamada? Vamos. Então temos tudo que precisamos. Sim. Colm tem a mapa. Time takes... Não temos tempo para discutir isso. Vamos lá. Quando eles dão a palavra. Neste parou dias, acho. Ok. Eu vou primeiro. Vamos lá. Você ouve algo? Não pensei assim. Estou estando louco aqui. Vamos lá, Arthur. O que estão esperando? O que é isso aqui, cara? É, meu, é osso demais, véi. Cadê? Pô, clique errado. Vamos parar de zoar. Pô. Já começou a dar as duas. e onde animado a primeira é muito nego fica frisando assim o meu personagem está tonta lá e 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 Pegue os vassos da caverna! Ok, careful! Goddammit! There's still hides in those caverna! You've got some of those caverna! Come on, I'll call you very fast! I'm just hitting my head, I don't die! I'm just hitting my head, I'm hitting my head! I'm just hitting my head, I'm hitting my head! I'm just hitting my head! Do you recognize any of them ducks? Of course not! Colm doesn't give a damn about his men! All he cares about is numbers! If you can shoot a gun, ride a horse, and kill without thought, you're in! Think how long some of you have been with me! I imagine Colm doesn't even know half the names of these fools! Keep looking! We need everything we can get off of these bastards! Keep searching the bodies, Arthur! We need everything we can get off of these bastards! Head up, boys! We've got more coming in from the forest! Let's go! Let's go! We've got more coming in from the forest! é igual seja o gampulho a diferença nós vai pano ó Seis tiros, tem sede, movimento, só pra lá, só pra lá, toma, na boca. Jesus amado! Ah, é uma vez pra atirar, aí você atira de novo e recarrega. Bom trabalho, meninos! Volte ao campo! Vamos pegar o que precisamos, acertar! Vamos pegar o que precisamos. Vamos pegar o que precisamos, acertar! Gestar sensibilidade... Em alta. Só diminuir um pouquinho. Ainda está. alta pra mim velho tirar mais dois de cada depois eu mexo mais agora ta boa não tem tempo 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 arthur arthur sai daqui bom trabalho agora vamos separar esse lugar não tem tempo 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 Obrigado. Isso é perfeito. Sim, interessante. Isso é algo sobre o trem que eles iriam roubar. O Sr. Leviticus Cornwall. Volte-se. Vamos continuar. Ok, vamos sair daqui. Pronto de vocês, chicos. Todos vocês. A man down. Vocês precisam aprender a como ir. Bom trabalho, filhos. Não é ruim para alguns caros de descanso. Eles podem nos empurrar, como eles gostam. Mas nós sempre vamos voltar para lutar. Isso é quem nós somos. Outlaws para a vida, filhos. Esperamos até que nós temos John, Mac, Charles e Sean com nós, e eu acredito que eu sei que eles todos irão voltar. Bem, você não conseguiu comer, mas esse cabelo vai machucar ele a lot mais do que qualquer cabelo. Especialmente quando nós roubamos esse trem, também. Sim, eu acho que vamos ver sobre isso. Oh, sim, nós vamos. Você sabe? Ele vai nos apoiar. Oh, claro que ele vai. Justo como todos os outros. Mas nós vamos ficar um passo atrás deles. E garantir que nós sempre sabemos onde eles estão, antes que eles conhecem onde nós estamos. Nós permitimos nos dar um passo atrás de Blackwater. Isso não acontecerá de novo. Ok, dig in, filhos. Vamos fazer um pouco de terra. Filhos. Vamos fazer agora. Ok, você tem? Isso! O que é isso? Você está vindo com mim. F***! 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 Me deixe ir, vamos lá! Carga de cavalo. Eu não sei. Você não conhece seu nome? É Kieran. Kieran o que? Duffy, Kieran Duffy. Bem, eu não vou mentir para você. É um dia realmente ruim para você, Kieran Duffy. Onde você me levou? Algo que você não vai gostar. Por que? O que você vai fazer comigo? Algo que você não vai gostar. Então, eu recomendo que você... para salvar seu sangue para gritar. Não, por favor! E aí já deu ruim. Já caga na calça antes de chegar lá. Deixa eu ir. Eu vou desaparecer. Eu vou ir para o México. Você me ameaçou! Você deve fechar sua boca, ou eu vou fechar para você. Oh, Deus, por favor, não. Por favor, eu não vou fazer nada. Eu não sei nada real sobre ele. Honestamente. Você está tentando me testar, é isso? Porque eu vou romper cada sangue do seu corpo. Desculpe, desculpe. 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 Não mais uma palavra de Deus. Am eu claro? Ok, ok. Isso é dois sangue lá. Aqui estamos. Você saca de mal. Vamos nos apresentar para os garotos. Não me enganxas, por favor. Não me enganxas. Não me enganxas. Eles são realmente bonitos. Você encontrou um pouco de mal, não? Sim. Eu tenho eles. Muito bem. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Vocês são realmente bonitos. Bem, bem. Eu espero que vocês tenham realmente feliz aqui. Você quer que eu faça ele falar? Oh, não. Agora tudo que nós vamos ter é mentes. Mestre. Mestre Williamson. Tire esse magoado em algum lugar segredo. Nós vamos ele ensinando primeiro. Eu tenho uma coisa, meu amigo. Nós cairamos, amigos. Nós cairamos, amigos. As need shooting. Cairamos, amigos. As need saving. E cairam. As need feeding. As need feeding. As need. Eu não acredito. Um O'Driscoll. Um O'Driscoll. Em meu campo. Eu não sou um O'Driscoll, senhor. Eu não sou um O'Driscoll, senhor. Oh, o que você diz, filho. Bem, bem. Arsio. Eu desculpe que nós perdemos no comb. Oh, isso é suficiente para isso. Agora, eu tenho que descobrir se nós podemos cairmos aquele trem. Ok. Éhm. Ah... Eu tenho um. O interesse ncho tem até deuses, mas Dutch aquilo é um adorador para as pessoas com Aância. Mas Dutch, então sendo Dutch, ele está ocupada de planejações. E Dutch sendo Dutch aquilo, então esses planejam risos de robas e son. Eu pensei que você está olhando para ele as últimas regras. Agora eu vejo que você está apresentando ele para a sua outra paixão. Eu vou te dar um pouco de respeito, Sr. Morgan. Deixe-me, reverend. Você ainda está aqui, então? Eu vou você. E você vai pagar-me. Mas por um momento, só resta. Arthur! Eu acho que é hora de ir para o trem. Você quer me virar? Claro que eu, mas... Olha, eu sempre era um gato, Dutch. É só um descanso. Não se sentia, filho. Olá, Abigail. Dutch. Jacky. O garoto queria te ver, John. Ele me vê agora. Ou o que me restou. O que você tem? Eu estava esperando ver uma corpos. Bide seu tempo. Você vai ver muitos deles. Você é um homem morto, John Marston. Ele é um idiota, Abigail. Nós todos conhecê-lo. Agora... O que você quer de mim, José? Eu só não quero mais pessoas morrer, Dutch. Nós vivemos, José. Nós vivemos. Olha eu. Nós vivemos. Mesmo você. Mas nós precisamos de dinheiro. Tudo que temos em Blackwater. Você quer ir para lá? Não. É hora de fazer alguma coisa de nós mesmos. Fique os cavalos prontos. Nós temos um treinamento para roubar. Todos prontos? Tudo bem, vamos sair. Ok, senhores, escutem-se. Todos vocês, conforme a informação que nos envolvemos pelo O'Grizzlies, o trein vai chegar no norte, do Big Valley. Nós vamos pegar isso depois que se cruza a fronteira para o O'Grizzlies. Tem um lugar de rosto lá que nos dá um bom vantagem. Charles, você vai se guardar para qualquer outriders. Como é essa mão, por favor? Eu vou estar bem. Bom, eu vou pegar o motor e o engenheiro, e aí vou fazer o ponto. Lenny e Javier, vocês dois pegam a fronteira e lidem com os guardados. Arthur e Micah, vocês vão para o trás. É o que nós estamos atrás. Mr. Cornwall's private car. Você e eu, Morgan. E aí, você tem um problema com isso? Não se você mantém a cabeça por uma vez. Você se preocupa sobre você, hein? Certo! Depois que o Bill se arrega, nós precisamos de ir rápido. É todo mundo claro sobre o que eles estão fazendo? Sim, Cristal. Sim, boss. Bom, agora vamos lá. Vamos lá! Bom, agora vamos lá. Bom, agora vamos lá. Onde está a chuva, finalmente. Parece bom, não é? Mas precisamos fazer isso rápido, agora é o tempo, antes de qualquer um chegar aqui atrás de nós. Ah, olhe para vocês, garotos. Veja? Isso é o que eu chamo de uma equipe. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan. Javier, Sequela, e o que é o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem sobre o seu carro. Só feliz que estamos de volta, Dutch. Você é seguro que você está pronto para isso, garoto? Claro que eu estou pronto. Só se calma, mantenha os olhos curtos. Isso vai para todos vocês. Olhe. Ok, controla esse carro. Não erros. Não de novo. Então, fazemos isso, então voltamos para Blackwater, para coletá-los. Quantas vezes você vai perguntar a mesma pergunta, Micah? Cuidado! Não é muito dinheiro para ficar sentindo por muito tempo. Seria louco voltar lá agora. O lugar vai estar com os Pinkertons. O lugar vai estar com os Pinkertons. Nós voltamos para o que eu digo, nós voltamos para voltar. E é o fim disso. Aqui está a torre de água. Espere aqui, no rosto. O Bill está lá? Sim. Você quer ir lá? Ver como ele está indo? Ok. Ok. Até a próxima. O cavalo Tu vê? Tu sem arma? Cara, bugou Obrigado Eu tenho que lembrar Por agradecer ao Homem-O-Risco Por planejar isso tão bem E por oferecer todos os explosivos Para uma geração de um grande Caralho Como você está? Eu estou bem Você está seguro? Claro Posso me ajudar um pouco? Alright Go ahead Set up the detonator By those rocks Over there Ok, sure Now just unspool the wire And then attach it To said detonator Coceira na garganta, vai. 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 Ele diz que tudo está bem. Vamos logo descobrir. Tudo está bem? Acho que sim. Ok, escutem suas faces. O trem deve estar aqui em qualquer momento. Senhoras e senhores, é hora de sair. Boa sorte, todos vocês. Vocês todos sabem o que fazer. Aqui nós vamos. Não, não. Oh! Oh! I'm slipping! Hey! Down here! Yeah! Pull me up! I've got you! Now stop yelling! Oh! Shit! Yeah, you're ok! Now, go slow this thing down! Where's Javier? Onde está ele? Ele foi! Os outros vão ter ele. Vamos lá! Não, precisamos parar esse tremendo. Tem outro guardo atrás. Você quer me pegar ele? Arthur, quem vai? Vamos lá! Ok, vamos lá. Ei! Oh, p***! Quem tem um golpeado? O que está fazendo? Ainda não tem um golpeado. Tem um pedaço para o Oqueque? Vamos lá! 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 Estava tentando mirar no outro que não tem como acertar O cara ainda continuou Vou fazer outra coisa aqui Só testar Gráfico Fudeu, vai explodir a carroça O que você está fazendo? Vocês dois tudo bem? Sim, vamos pegar eles Fiz esse milagre aí no gráfico Estava sentindo esse último carro Se você esta preparando o que você está fazendo aí? Senti-me Nós não queremos matar qualquer de vocês Outro gráfico, para a gente ficava todo fiado. Outro gráfico, para a gente. Dê o Mr. Morgan e o Mr. Smith um dinamite. Os dois garotos vão abrir essa porta. Agora não importa muito para nós, mas vocês garotos lá vão querer dar um passo atrás. Parece muito bom. Agora, ligue o futebol. Enquanto você tenha um desejo de morte, eu iria para trás, rapazes. Caralho, velho, outro jogo. Olha que gráfico no mundo, olha. Tem mais vontade de jogar. Nós não queremos matar vocês. Nós queremos roubar o seu bote. Vamos lá, olá para lá, olá para o ônibus. Olha esse lugar. É como um bote. Agora eu vejo tudo. Você dois tem a segurança? Eu vou procurar o resto. Sim, deve ser fácil como um bote. Você vai ficar lá, filho? Vou me dar um bote, vou? Eu estou parado. Ficou, eu e Artha tudo o trabalho. Sim, filho está tudo bem. Não vi você queira ir para o seu bote. Ele é o reino. Eu vou te dar isso. Ok, vamos ver se podemos abrir isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 there, see, that's how it's done, shit, it's just a pile of papers, bonds? I don't think so, here, make yourself useful, at least we all know you can read, give me those, railroad contracts, invoices, blah, 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 you got anything? I dig I got em, nice, well thank god, come on, ah, hmm, ah, let's hurry this along now, Apenas esperando por você, Arthur! O que você encontrou? Estes... Bons. Estão valendo algo? Oh, claro. Bons. Estes. Eu acho que podemos vender estes bastante facilmente. Bem, pronto. Agora, você vai se retirar tudo isso? Apenas? Ah, vamos sair daqui. O que é isso? O que você acha? Não sei. É a pena para você. Vá-los, deixe-los aqui, levá-los com você no trem. Apenas que não mandem ninguém depois de nós, ok? Veja você de volta no campo. Quando você volta, nós vamos continuar. O resto de vocês, vamos lá! Ok, vamos lá no trem. Rápido! Apenas! Algumas ideias brilhantes, eu vou matar todos os três. Então, se comporta. Vamos lá! Move! Nós não vamos dizer uma alma, eu sinto! O que é esse trem branco? É um cavalo Agora o gráfico fica bonito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Será que se eu for desonrado é quando eu entrar na cidade o povo vai me ficar salvo? Não 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 sei Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar O que é? 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 Eu disse que nós deveríamos set up camp em Horseshoe Overlook, near Valentine Nós poderíamos esconder no problema, se mantém nos nossos nosos secos Então vamos lá Vamos lá Clean nosos e tudo mais Arthur, você está naquela Bring Hosea Eu sei que vocês gostam de falar sobre os tempos bons anos e o que aconteceu com o Dush Dush Você culharemos Apesar 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 O que é? Apesar Lenny, Micah, saia aqui! Sim, pai. Vocês dois vão para frente e garantir que não há surpresas. Nós tivemos mais de isso. Eu? Com o garoto? Só para ir. Vamos, garoto. Você pode comprar me um whisky. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Você ainda está forte para guardar uma lega? Não, não. Eu estou dizendo. Não, não diga mais. Pegue o carro. 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 Heard it up. Preservações no meio do que não. E como isso é diferente de qualquer outro lugar? Bem, talvez não. Eu só ouvi que algumas das armadas aqui eram particularmente, uh, desculpadas sobre isso. Desculpadas? Como você roube e matou as pessoas desculpadas? Nós não. Por causa que apenas falamos. Eu perguntei que talvez eu estava tentando simplificasse algo mais complicado para o benefício do nosso empregado aqui. Ei, não me perguntei em mim. Nunca esqueça, esse aqui é um homem de contas, Charles. Mãe e abriu. Só que ele parece legal, não significa que ele conhece uma coisa sobre o que ele está falando. Então, o que aconteceu com o seu empregado? Eu não sei nem se eu tenho uma. Pelo menos, não que eu posso lembrar. Meu pai era um homem colorado, cara. Ele me disse que ele vivia com as nossas pessoas por um tempo, e um número de 3 que ele fez. Quando nós fomos forçados de mudar de nossa casa, os três de nós morreram. Eu estava muito jovem para realmente me lembrar muito. Oh, a vida que eu tenho que ir. Um pouco de anos depois, um soldado capturou minha mãe. levou ela em algum lugar. Nós nunca vimos ela de novo. Nós nos voltamos ao redor. Ele era um homem muito triste, e o bebê tinha um sangue curado na ele. A around 13, eu apenas me levou em meu próprio. Isso foi na idade que nós encontramos jovem Arthur aqui. Talvez um pouco mais. Um velhão ou delinquente que você nunca viu. Mas ele aprendeu rápido. Não rápido como Marston, provavelmente. Espera, eu não entendo. O que é o problema entre vocês dois? Arthur? É uma história longa. Nós ainda estamos indo para o caminho certo? Isso depende. Nós ainda estamos indo para o lado, procurando de fortuna, e reposar em verduras de verduras, como nós planejamos? Não. Nós estamos indo para a direção correta, direcção de nosso descoberto descoberto da lei, estando em cima das montagas? Sim, eu acredito que sim. Você conhece essa área? Um pouco. Eu já me conheço algumas vezes. Tem uma cidade de livestock não tão longe de aqui chamada Valentine. Cão de cães, outlaws, trabalhadoras, trabalhadoras, nosso tipo de lugar. Driscoll? Provavelmente eles também. Pinkertons? Vamos esperar. E esse lugar que estamos indo para? Espera, o que é chamado de novo? Horseshoe Overlook. É um bom lugar para ir ao lado? Não. Agora, como você acha que o Dutche está realmente a ir ao lado? É um bom lugar para ir ao lado? É um bom lugar para ir ao lado? Talvez eu que mudou, não ele. Mas... Nós continuamos dizendo ele que aquele trabalho de ferro não se sentiu certo. Você e eu tínhamos uma verdadeira liderança em Blackwater que poderia ter funcionado. Talvez. É um bom lugar para ir ao lado de Dutche perder a cabeça assim. As coisas se tornam mal. As pessoas morrem. É o jeito que é. Sempre foi. Eu? Você? Dutche? Nós todos estivemos nessa linha de trabalho há muito tempo. E nós ainda estamos aqui, então... Eu acho que devemos ter conseguido a ir ao lado um monte de mais do que a gente conseguiu a ir ao lado. O que você está trabalhando lá, por qualquer forma? Só um gairo e ginseng. Bom para a saúde. Bom, melhor do que você achou que você achou na empresa. Sim. Você pode ter tudo isso. Eu estou no ponto onde eu posso fazer isso. Minha mão está aberta. Ok. Muito obrigada. Estou começando a jogar um jogo de zerar, estava jogando Dishonored, e agora estou nesse aqui, que vai parecer longo, você está agarrado ainda no Fortnite? E aí você está, irmão. 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 Vou baixar por ali Captura de entrada Captura de saída Acho que é de saída que tá alto Eu diminuei um pouco aqui Livestock Town, all mud and morons Se eu me lembro de certo Parece um lugar decente de começar E, uh, precisamos de comida Real comida, todos os dias E lembre-se, qualquer coisa que você encontre O campo Gets its sliced Como é que tá aí? O negócio que você configura Quando você fala Aí sua voz aumenta E o jogo abaixa, entendeu? Eu tenho certeza que tudo vai ser bem Miss Grimshaw Deve ser, a maioria das coisas do Blackwater Tudo além do meu dinheiro Oh, não me lembre-me Bem, nós sempre podemos fazer mais dinheiro Nós vamos ter que Miss Jackson, eu vejo mal com mais Comincense que você, faça isso O jogo ainda tá muito alto E minha voz tá baixa? Ah, então, deve tá configurado Minha voz tá baixa O jogo tá alto Qualquer coisa Ou se for o jogo que estiver alto Eu baixo mais ele O jogo tá baixa O jogo tá baixa Um grande país chamado The Heartlands Ele não foi tão longe do oeste Há muitos anos O Dutch parece um pouco melhor Seus olhos estão brilhando uma vez mais E eu posso ver que ele está pensando um pouco clearer Eu acho que todos nos sentimos um pouco felizes Por causa do Blackwater E esse todo Mestre Arthur? Ah, tá ligado Eu vou diminuir esse negócio Ah É É pra baixar mais ainda o jogo Quando eu falar É pra baixar mais ainda o jogo Vamos esperar E o Strauss E o Strauss Viu com aquele Esquirei Esquirei Eu tenho certeza Tem uma lista Deleu Que ele forçou Obrigado E você? Eu vou ler um livro Jack! Jack! Onde você chegou? Jack! 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 Onde está? O que está acontecendo? Nada. Nada mais. Para a primeira vez, em semanas... Eu estou achando que esse jogo não está rodando nisso, velho. Você tem essa impressão aí também, Vini? Nós estamos livres de planejar nossos próprios futuros de novo. Eu espero que seja, Dutch. Você mantém a fé, Arthur. Você sempre mantém. E eu não estou perdendo agora. Olha aqui. Quando eu balanço a tela... Eu vou te encontrar que quase não foi. Eu sinto um sobre-ar de algo assim. E aí, Karen. 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 Boa noite, Sr. Morgan! Boa noite, Sr. Morgan! Pois é, olha lá! Tem a impressão de estar pesado, velho! Cuidado de não trabalhar, Sr. Morgan! Eu estava pensando... Ah, isso pagou bem? Oh, eventualmente! Então, enquanto o resto de nós estamos ocupados... ...tobando, matando... ...lá... ...eu não sei o que acontece... ...o Valfdut lá era para rodar no máximo... ...eu tenho que tirar um monte de coisa para jogar liso... ...eu não sei o que acontece isso... ...não sei porque acontece isso... ...vamos ver os cavalos já estão prontos. Você vai levar o velho de cidade? Você pode levar nós também? Por quê? O que você tem a plana? Nada. Nós achamos algo para vocês dois. Nós sempre fazemos. Nós estamos cansados de nossas mentes. Já estávamos aqui por dois meses agora. Karen está preparado para matar Grimshaw. Bom, pode a Miss Grimshaw espere você? Pode a Miss Grimshaw espere você? O que aconteceu, Arthur? Três jovens e saudáveis querem você levar uma roba... ... e você está preocupada por casas de casa. Vamos lá! Certo, você me tem. Vamos lá. Eu não acredito que vamos ver a civilização. Parece que há um tempo desde que fizemos. Sim, valentino. Um grande envolvimento para a civilização. As senhoras vão adorá-la. Ok, então. Vamos lá! Tudo bem. Depois da árvore aqui, então choose uma esquerda. Lady, deixa essa música. Olha lá. Não pegue o lado esquerdo. Caramba! Pegue todos os cavalos e os cavalos! Caramba, cavalos! É um de você que vai pegar aquele cavalos? Eu tenho um lumbago. Muito sério. Ok, eu vou ver o que está acontecendo. Lumbago, realmente. Você está bem, amigo? Oh, ei. Você não poderia me ajudar a me pegar o meu outro cavalos de lá, poderia? Claro, sem problemas. Vou pegar a cavalos. É o branco lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arthur Easy there Whoa See uncle That is a gentleman You're a good man Arthur Yeah There you got it Well done Arthur Que missãozinha Você está aí Vinny? Here Here you go You're a gentleman sir A gentleman No not really I was just trying to impress the women Well anyway Thank you Come on let's go To valentine You're turning into a regular old fairy godmother there Arthur What's that supposed to mean? That means you got a heart A small one perhaps hidden deep inside than a real one And you haven't your possible blizzard Blizzards have hearts Well Arthur I'm proud of you To be honest If you lot hadn't been here I probably would have robbed him Well you did Smell those sheep Or is that uncle? Very funny This looks like a decent little town Other people Finally Look at all that snow on the mountains Sure don't want to be back up there You think we should have asked Molly to come with us? Oh no Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us Or to do any real work She's a society lady now Okay Taking good look around ladies Let's see what we got here Go left here Down the main street Chair's always on the right Sure you can pick up some bounties there Arthur Heaven forbid you put your head on the line Yeah That's a young man's game Oh yes We can get up to some mischief here all right Just remember Keep a low profile Will you remember that though Arthur? Probably not Let's park up down the end there Near the stables Yep Leave this damn place What's the deal? What's the matter right here? Leave me be All right Here we are just like I said Cultural center of civilization Man it's fine It's fine What are we doing? Well we're going to do what any self-respective maniac does With the women to work With pleasure We'll start at the saloon Okay just stay out of trouble Don't get yourself noticed Right I need to get something from the stores Okay well we'll see you at the general store when you're done Come on ladies Imagine we're in Paris Come on So that's how you see yourself is it? A maniac? Well in my youth I used to be known as the One shot kid Okay I'm not going to ask why You are a sad man Arthur Morton But I know you love me Desperately You're my favorite parasite No ringworm's my favorite parasite You're my second favorite parasite Very funny I lied Ringworm Then rats with the plague Then you Shut up It's the place now Come on Morton So What do you need? A drop of whiskey for a start You know something to pass the time While we're waiting on the women Always thinking ahead ain't you? Why don't you pick out a cigar? A cigar always focuses the mind I find What are you saying? Well you seem a little scattered Arthur Trust old uncle Let me know if you have any questions fellas Whiskey's on the top shelf Nearest the door Let's see if you have any questions Let's see if you have any questions You're not getting anything Arthur? I don't know Maybe Caralho Caralho So You're actually buying Visualize Tenidin Tenidin Caralho Well that's a wrap cheese all right Caralho Caralho Don't have any shit No Is there any shit Muito obrigado, obrigado Ah, isso deveria fazer o trecho Sim, isso é um bom whisky Isso deveria fazer, vamos esperar para eles fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá E acabou Sacaram Massa o jeitinho da loja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, here's to your good health, sir And to being down here off that mountain Absolutely It's a funny world, you know This time in my career, I pictured myself being married to an heiress Gentlemen I think I got something good What? What? I snuck into this fancy house Acted like a servant girl, usually works Someone was saying her sister was taking a trip from New York or some place Train full of rich tourists heading to Sandiné and then cruising off to Brazil Okay A train Brazil And passing through a bit of deserted country at night As to get to the docks in time for the tides In some place called Scarlet Meadows Yeah, I know Yeah, right out of their new family It's real quiet out there Sounds good Where's Tilly and Karen? I think at the hotel They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob Why? Seemed easy They haven't gone for quite a while I guess I'll go see if there's any trouble Oh, there's Tilly over there That does not look ideal Excuse me Get your hands off me You thought I wouldn't find you, Tilly You can go kiss a damn snake for all I care Get off me Get off of me I've been looking too long Get your hands off of her Who are you? A friend of mine Get the hell off of her, you son of a bitch Hey Hey, take it easy There's no problem here There will be if you don't get out of here right now See you later You're making a big mistake, Tilly Jackson Just get lost I ain't doing this with you right now Go wait with Uncle and Mary Beth They're across the street Okay Thanks, Arthur Uncle Look after her I'm gonna go see about Karen in the hotel Can I help you, sir? Took a big loss on the riverboat I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella Mid-20s, blonde, you'd remember her Yeah, they're in 2B upstairs Are you, uh, a friend of his? A friend of hers 2B No trouble now, please I don't see the corridor here I don't see the corridor here I don't know I don't know Yeah, she's Você é... Ei! Você é uma amiga dela. Falei de aqui, amigo. Eu peguei. Eu peguei a peguei, você é um animal. Vem aqui! Você está fazendo meu tempo. O que você está fazendo aqui? Tentando jogar ele. Não está muito bem. Você está bem? Tudo bem. Você está certo? Sim. Nada... Nada a preocupação. Tentando falar. Só... Menos. Mas... O que é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Claro que eu sei que bancos pequenos, geralmente é uma perda de tempo. Mas... Esta é uma perda de vida. Tem muitas coisas que às vezes... Ok. Eu espero que você... Eu espero que você possa investigar. Eu vou. Depois de você. Caralho, mano. Tá toda fudida, parece. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come, get... I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Just borrowing it. You stay away from me! Get back here, right now! Shit! I didn't mean nothin' by it. Honest! Come on! You have to help me! Help me! Why are you tellin' lies about me? No! No! I-I-I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasin' me? I've got an unfortunate face. Yes! Yes! Me too! Now, please pull me up! Please! Please! My hands are slippin'! Alright. Come on. You okay, partner? No. No, I am not! I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us, if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh... Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man. Jimmy Brooks. Not usually. You see... I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should've killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not, not never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not, not one lick. Not one sense. In this here old mind. Come on. Come on. You have a nice day now, sir. Yeah. I'm gonna eaten it. Now I'm off. I've got a snowman. Come on. Oh my gosh. 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 They �iziert! That's where beautiful. Oh my gosh. mesmo né podia ter matado ele para ver que que dá que todo mundo acha que escolha essa opção mas ruim que se eu matasse eu não ia ganhar a caneta sei lá que que essa caneta vale o que é exatamente o que é o que é que tá cavalo se ruim nesse game próximas opções você vai ver oh arthur arthur come here come here come over here i want you to meet our friends pleased to meet you i see just a tough his tick mountain man oh you be quiet anastasia anyone can tell this one is a pussy cat exactly yes he's a pussy cat and that's so arthur whatever you say how much you cost anyway wasn't that a nice way to talk to a lady oh i didn't know i was talking to a lady uh well i must say we got a fine way with the women amigo yeah regular dandy and a charmer where's bill oh man i dread to think about it hey 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 there he is watch where you're going take it easy oh 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 o oh 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 Apenas pegue essas coisas rápido. Ah, vamos lá. Nós podemos lidar com isso. Você acha que você é topo, não é? Eu vou botar o seu maldito. Eu vou destruir essa toda cidade! Eu nem sei quem que é pra bater, né? Tem mil caras aí. Fui só eu e a mulher e um cara. Era pra descer porrada. Eu vou destruir essa menina. Eu vou destruir essa menina. Eu vou destruir essa menina. Na nuca. Olha o tamanho desse aqui, filho. Você quer algo também, hein? Fale, garoto. Fale, garoto. Fale, garoto. Me enganou. Fale, garoto. Você está fazendo uma verdadeira foda de você mesmo. Fale, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Você está bem, Arthur? Sim. Eu tenho esse cara de garoto. Ok. Ok. Fale, garoto. Ok. Eu espero que você tenha mais. Sim. Sim, como estamos fazendo dança? Com isso. O cara gosta de tomar noticedambo. Eu não sei. No mesmo tempo. Entendi, amigo. Não, não tem certeza. E aí 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 Por favor Por favor Eu pego Espera Vamos, senhor Você já ganhou a punta Toda certeza Isso é suficiente O que é chinês Não é o suscrito Não é o seu Não é o seu Mas por favor Eu pego Só o seu E aí Muita vez mais, eu vejo, Arthur. Olhe quem nós encontramos, olhando. Josiah Trelawney. O mesmo. Bem... Eu pensei que você ia para o New York. E tudo isso aconteceu? Você deve estar brincando. Como é? Bem, bem bem. Eu fui para Blackwater, procurando por você, garoto. Você não é muito popular lá, parece. Ah! Javier! E Charles! Eu te esqueci! E Bill, olhando tão bem como pode ser. Senhoras e senhores. Sempre um prazer. Você está certo. Nós não somos muito populares em Blackwater. Nós deixamos muito dinheiro lá. E o jovem Sean, parece. Sean, você encontrou ele? Sim, eu tenho. Ele está sendo levado por alguns pesquisadores, tentando ver o quanto o governo lhe vai pagar. Eu sei que ele está em Blackwater. Mas há conversa de eles moverem. Se nós estamos em Blackwater em Blackwater... Ah! Ah! Bem, então, nós somos mortos para certeza. Tem gente de Pinkertons em todo o lugar. Mas se ele está vivo, nós temos que tentar. Sim, claro. É você que eles querem, Dutch. Sempre é. Charles, vai descobrir o que você pode. Cuidado. Josiah, pegue Javier. Arthur, vá se desligar. Seja com eles quando você está pronto. E o que é para mim? Bem, exatamente. E o que é para você? O que é para mim? Ah, Bill. Vamos lá. É um boazinho no balde. É sujo mesmo. Cadê o barbeiro? Vamos no barbeiro sujo desse jeito. O que é esse aqui? Fogueiro. Armazém. Jogo de faca. Salão. Salão é médico. Vamos lá e mova. O que é o nome de tudo que aconteceu aqui? Vamos lá. Dê um piso. Dê um piso. Ei, não me perdoe. Oh, eu não estou aqui. Vamos lá. Quebra de lembrança. O que aconteceu com esse negócio? Vamos lá. Vamos lá. É apenas um monte de banca, Plato. É apenas um monte de banca. Não é banca, Sr. Calloway, senhor. É a história. História antiga. Quem é o seu amigo lá? Coloque isso em seu livro, Plato. Esse é o Jimboi Calloway. O Jimboi Calloway. Quem? A cor desse cara, está mais branco que eu. Ele once killed 14 men in a fight at Luzi Hollow. O que você está esperando? O que você quer dizer? Bem, eu acho que agora, você vai matar ele mesmo. Eu não quero matar ele. Eu quero deify ele. Ele é um Deus. Eu estou tentando escrever sua biografia. Então, como isso vai? Eu acho que preferir o duelo. Ou seja, eu vou matar ele e poder ser o melhor de Baltimore. Ou ele vai me matar e eu poder ser free de nunca falar com ele novamente. Bem, você está começando a entender algo muito importante. O que é isso? O joys do gunslingir. É um win-win. Freedom ou glória. Isso é ótimo. Eu vou escrever isso, se eu puder. Se eu puder. O que é seu nome? Eu não tenho nome. Mas você é um gunslingir. Não é realmente. Eu quero dizer, as pessoas que precisam de lutar, eu tento de lutar em trás. Toda essa outra coisa, é... Bem... Bunk. Mas você lutou duels. Uma vez em uma vez, eu poderia ter. E você não está interessado em fama? Eu não acho que não. É estranho. Mas você gosta de lutar. Eu preciso dinheiro, claro. Ok. E me desculpe, senhor, se eu parece um pouco desesperado. Eu sou um pouco desesperado. Esse livro... Eu tenho que fazer uma coisa disso. E... Bem... Eu tenho uma lista de lutar. Todos os. Todos os últimos times. Todos os últimos dois. Todos os cinco anos. Emmet Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Belle. Talvez nunca ouviu. Talvez você possa conversar para eles. Coração para Callaway. Talvez eles que eles... Quem seja com ele... Pela de alguns dos, aqui... Coração para ele. Não acho que eu disse isso. Você quiser eu pegar alguns... Um, sad, deludido fãs como ele, perguntando se ele fosse o maior, e depois, se eles se tornam um pouco pior do que a minha cabeça. Quanto você pagou? Um, um, um pouco. Um, meio dos preços do livro, se você me ajudar a ter escrito. Eu vou ver o que eu posso fazer. Oh, peça fotos. Ok. E tem notas na parte dos português que deveria te levar a eles. Eu vou ver o que eu posso descobrir. Eu acho que nós vamos ficar aqui após o seu retorno. Here are some other flophouse. Ainda está sujo. Você se mova. Olá, amigo. Olá, amigo. É, agora eu tenho que voltar Nós não precisamos de mais problemas de você Ei, desculpe isso! Ok, eu estou pegando a porta Ah, não, velho Curte o cavalo, errou! Espera aí Que meu mapa não marca, velho Marcar, destino Ah, tá, tem que apertar, enter Agora que eu vi essa mensagem, você é bravo, hein? A caneta ia ser bem útil Esse jogo aqui parece sangrento pra caramba, velho Eu não sei se você dá tiro no cara e fica sangrando mesmo, pingando sangue Tem uma faquinha aqui pra eu matar alguém na faca Se eu perder o chapéu, ele pode ser encontrado no cavalo guarda-roupa Caramba Caramba Desculpe 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 tá cansado velho, ele não tá correndo é, tu também, o gráfico é muito massa assim, a paisagem é bem construída vamos ver o que que tem tem 3 missão, eu não tinha que saber se tinha teleporte né velho, viagem rápida você quer ir lá? ah, calma José? você quer ir procurar? o que você procurar? um elefante? eu desejo, não eu vi um grande bairro um dos maiores que eu já vi eu acho que cerca de 1,000 lb meu Deus mas você precisa de mim para vir com você claro, vamos vamos onde estamos exatamente? perto da Dakota pode levar um dia ou dois eu poderia fazer com uma desculpa de este lugar eu também eu também tem um pouco de tempo você precisa de alguma coisa? eu não acho que eu tenho tudo eu tenho tudo vamos então você ainda não mudou a Bodicea? não eu adoro ela ela é uma coisa essa é tudo mas não tem a Bodicea eu vou ver eu estou querendo eu estou querendo esse grande bairro de Shire por um tempo um grande bairro onde você trouxe ele? um grande bairro de Shire que tentou roubar ele me então eu... bem você sabe como é eu sei vamos levar ele para Valentim ele é um caminho de forma tem um bom negócio ali você pode comprar um novo bairro você pode comprar um novo bairro vamos lá vamos lá ok ok mas eu meio que gosto desse bairro não tem nada errado com dois bairros e os stables sempre tem os melhores eu acho que você está certo deixa eu tirar isso cara isso vai ser divertido você está doido? você está doido? você está doido? se eu estiver perto dele um pequeno olhar em seus olhos oh não seja louco sobre essa magnífica criatura ok 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 veja se você pode pegar seu bairro sobre esse bairro ok você vai montar? ok ok cara esse lado vem vem aí pode vai assim eu não me sei lá não Ele está ali no mesmo lugar. Eu vou fazer o meu melhor. Voltamos em algum dia. Não. Beleza, Sato. Retira essa marcação. Pronto. Eu tinha uma realmente bonita. Sim, o que aconteceu nisso? Foi roubado fora do salão em Deer Creek. Ah, eu me lembro agora. Apenas. Isso se tornou um longo dia. Sim. Lembra? Mac foi louco. Tentou matar toda a cidade. E o Davy estava passando tão frio, nós o deixamos lá, voltamos no próximo dia, e ele se acordou, e começou de voltar a beber de novo. Ah, eu vou esquecer esses meninos. A Jenny também. Ela tinha algum lugar, aquela garota. só para você ver o gráfico lá atrás, é muito massa. Bem, Lenny e Jenny não poderiam ter trabalhado. Isso é como Arthur e Martha, ou Bill e Phil. Ah, talvez você tenha certo. Só me sinto um pouco como a gente morreu com eles também. Nossos. Nós estaríamos bem. Só precisamos de dinheiro para voltar nos nossos caminhos. Eu espero. Então, você encontrou um jeito para descargar os cornavales ainda? Não ainda. Eles ainda estão muito friais. Precisa ser feito certo. Eu tenho algumas leis que eu estou procurando. Não deixe aquele garoto melhor de você, Arthur. Ele está bem. Sim, bom cara. Sim, é isso, cara. Você está bem, cara? Os stables estão apenas em frente. Eu quero te falar com os gráficos aqui. Está tudo no mínimo, velho. Tudo no mínimo. Vem vender aquele grande bruto. Passe-se um bairro. Ok. Eu vou estar em uma loja general. Tenho algumas coisas para lutar aquele bairro. Eu preciso ir aqui em um pouco. Ei. Como eu posso ajudar? Estou no mercado para um novo bairro. Algo forte e rápido. Bem, você está no lugar certo. Eu tenho algumas lindas no momento. Sim. E o que é esse aqui? Você quer vender? Eu vou mostrar. Você tem bairro? Não. Sem bairro. Claro, isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas, você está indo. Eu tenho um cara que está procurando um bom trabalho como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Se não, eu posso sempre estabilá-los aqui para você. Aqui. Veja. Olha. Ué, não ia era caçar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 좀 entrar nesse... Guacho de cavalo aqui. É. mé. Io cavalo velho. E a Numa é velho, pegou o carro velho, não corre Olha o tanto de coisa que tem Ah, não custa nada não Se o outro ficava melhor, deixava outra Que? Preço Nem fudendo O Cyberpunk eu não joguei não, eu tava pensando em baixar ele, velho Pra zerar, ele é um dos jogos que tá na lista Eu vi muito os caras jogando Eu gosto muito de jogar Stealth, velho Só que o cara jogando Stealth, ele é mais ou menos E tem um negócio lá do... É igual esse jogo aqui Esse jogo aqui tem um negócio que você para o tempo e dá tiro É sacanagem usar isso No Cyberpunk eu vi, parece que você... Sei lá, você dá um curto nos caras e eles morrem Sem se fazer nada Você clica lá Você vai tipo assim, coloca a pessoa e se dá pra ele envenenar E morre É, tem que tá correndo mais ou menos Imagina os outros então Então, como são as coisas com você e o John? Fim Não é sobre o tempo que você deixou ele agora? Foi um ano, Hosea Ele nos derrubou por um ano de Deus Eu lhe falo muitas vezes Ele sabe que ele fez errado Ele só quer colocar ele atrás dele Eu tenho certeza que ele faz Rorando naquele garoto é uma coisa Mas tem um coelho Ele sabe isso Ele não é trelawney O Dutch e você praticamente o levantaram Ele tenta jogar sem mira, filho Tava osso Ok, eu acho que precisamos ir até aqui Sim, eu acho que precisamos ir até aqui Sim, eu me lembro desse lugar Moonstone Ponte Nós vamos da maneira correta Esse é o lago lá Bom, nós conseguimos Vamos lutar pelo outro lado Sim 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 Onde você acha que Mike e Lenny chegam? Susan senti-los para escutá-los Mas eu pensava que eles iriam para agora Eu não sei Eu espero que eles não se encontram Por que ela senti-los para mim Eu não sei Ele é efetivo em sua maneira E Lenny tem um bom cabeça Ele tem um bom cabeça Eu não deveria ter esse tempo Eu deveria ter esse tempo Não, mas não tem que pensar o pior Olha lá Rábis Talvez nós devemos pegar um para comer Claro Vamos tentar pegar um Você não quer usar algo muito poderoso Em um pequeno animal como esse Ele apenas arruinou a carne A melhor coisa é um pão Ou um .22 calibre Varmint rifle Eu tive 100 rábis antes Você sabe Sim E eu os oblitero com uma Sot-gun se eu me lembro direito Eu não vi se era para pegar com Nem flecha eu tenho Nem flecha eu tenho Nem sei o botão que usa essa Que olho lixoso Nem flecha eu tenho Nem flecha eu tenho E peli Nem flecha tu Amém Dematta O que é isso? Não, esse aqui nem é o de parar o tempo, não. Tem um que para o tempo e você mexe ainda. É pra esfolar ou pegar o coelho? Não vou esfolar, só pra ver como é que é. Esse aqui para tudo, fraga. Tem um que você faz isso aqui e você mexe com a arma, você vai dando tiro. Tem um olhinho ali no canto da tela, em cima do mapa, consome aquilo ali, ó. Nem sei usar, nem vou usar também. Só tô apertando aqui pra ver se... O que é? Tem um olhinho ali no canto da tela. O que é? É claro. Então, você tem um alimento. O que é? É um acampamento. Ah, Trem mal roubado, isso aí tem cara que só joga com isso. Cook that rabbit, then. They're delicious on an open fire like this. Viu o Edu jogando, SK Edu, sei lá, só isso. Eu não matava ninguém não, só frisando a tela. Ok? Você está bem. Você quer alguma coisa? Não, eu estou bem. Eu não gosto de comer tão tarde. Ok. Ok. After all, é. Ok. 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 Bem... ... 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